Alarido. 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 Hashtag TDH. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aqui é Lê, com o quadro Alarido. Neste quadro, vamos explorar um assunto muito importante, o TDH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. É uma condição comum que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Discutiremos sintomas, causas e tratamentos do TDH, além de compartilhar histórias pessoais e estratégias para lidar com essa condição. Se você ou alguém que você conhece está lutando com o TDH, junte-se a nós, nesta jornada de compreender e apoiar pessoas com o TDH. Continua no nosso próximo programa.